Isabel Batista, uma vez mais, com uma dica para hoje. E então, vamos a mais uma dica? Acredite em si. Esta é a dica de hoje. Acredite em si. Tenha fé nas suas habilidades. Sem confiança nos seus próprios poderes, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? É que não vai conseguir ser bem sucedido na vida, não vai conseguir ser feliz. Por isso, acredite em si, acredite no seu potencial, acredite nas suas habilidades. Acredite. O mundo precisa disso. Nós todos precisamos das suas habilidades e do seu poder interior. Um beijo grande e até amanhã. Um beijo grande e até amanhã.